Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje É uma coisa um tanto diferente Porque eu estaria explicando como é que vai funcionar o canal agora Porque agora eu organizei um pouco melhor Porque tinha dias que vocês nem sabiam que saia né Era meio que um vídeo surpresa Porque o combinado era todo dia uma autocarreira Mas tinha vezes que eu não trazia uma autocarreira Trazia outro tipo de vídeo Vocês meio que seriam pegos de surpresas Então eu fiz um calendário aqui pro canal Pra deixar um pouco mais organizado Que eu acho que vai ficar muito melhor com esse calendário E tá aí o calendário na tela pra vocês Porque eu preenchi todos os dias Porque eu sou idiota assim Um pouco também né cara Mas não foi por isso Foi porque eu pretendo cumprir todo com esses dias Até o final do ano Até o mês todo Não só vai ser até o final do ano que esse calendário vai se aplicar Ah no ano que vem também E cara eu acho que vai ficar muito melhor Que esse calendário que eu estive pensando Ou seja Dia de domingo É o dia que eu não dá pra me estar trazendo vídeos Ou seja Eu fico fora o dia inteiro Então não dá pra eu gravar Nem pra postar vídeo Em dia de domingo Por isso que é um dia que é vago Pelo menos fosse como um dia de descanso né Segunda-feira é o modo carreira Treinador Como vocês estão vendo aí Com essa Que nós estamos fazendo aí Já estamos acho que no episódio 35 Se eu não me engano E a terça-feira é a Master League Que estamos fazendo do brasileiro Que a Chapecoense E quarta-feira é um tipo de vídeo variado Ou seja Um tipo de vídeo um pouco de zoeira Quem sabe Eu já estou aqui tentando pegar as ideias pra fazer Ou seja Deixa aí nos comentários Uma ideia que você acha que seria um vídeo legal Um pouco mais pra sair um pouco do foco E pode ser de futebol Quem sabe também pode ser de outros jogos Então deixa aí nos comentários Uma sugestão que você acha que ia ficar legal Que ia ficar da hora aqui pra vocês Que vocês iam gostar Deixa aí nos comentários E quinta também é modo carreira E sexta-feira é Master League Sábado é modo carreira também Mano Eu estou gostando de fazer esse modo carreira Queria trazer mais vezes na semana Só que cara Vai ficar chato o canal só com modo carreira né velho E eu sei que nem todo mundo Que é inscrito no canal Tá acompanhando Então por isso que eu quero trazer coisas diferentes Pra atrair um público diferente E ver se o canal ingrena né cara Que é esse novo calendário Que cara Os variados Eu já tenho umas ideias Eu já tenho algo anotado Só que eu não vou falar pra vocês Eu vou deixar Quando eu for postar Vocês vão sabendo Mas eu quero colher ideias Então deixa aí nos comentários E o variado pode ser o que Pode ser Sei lá Eu posso trazer um amigo Pra nós fazer um FIFA de zoeirinha Sei lá Eu posso fazer um vídeo diferente Tipo um vídeo de PS2 Vocês que sabem né cara Depende de vocês aí nos comentários Eu sei que agora o modo carreira Vai demorar muito pra acabar Então Mas essa é a intenção mesmo Porque eu não quero Meio que acabar o modo carreira E ficar sem conteúdo Então eu quero levar o modo carreira Até perto do lançamento do FIFA 18 Por isso que só 3 episódios por semana Eu queria trazer um pouco mais né Só que cara O modo carreira toda hora Enche o saco Vocês já sabem disso Que vocês estão vendo Todo dia eu postando Mas eu vou começar a cumprir esse calendário Com a semana que vem Por isso que o canal Estou um pouco parado Porque eu estou pensando em coisas novas Estou preparando os novos vídeos Aí pra eu postar a semana que vem Por isso que está um pouco parado Amanhã e até o resto da semana Vou tentar trazer a Master League Que estão me pedindo E o modo carreira Não sei Mas amanhã eu vou começar Porque o canal nesses dois dias Ontem e hoje Foi uns vídeos meio mais ou menos né Me desculpem É por isso que eu estou preparando Uns vídeos legais pra vocês Mas semana que vem cara Pode crer que Tudo isso vai mudar E vai começar um vídeo muito bom pra vocês E eu também estou esperando esse tempo Que eu quero melhorar Minha edição no modo carreira Minha edição também na Master League E deixar as variadas Um bagulho um pouco mais engraçado Você sabe Então cara É por isso mano E eu tenho certeza Que nem muita gente Não vai ver esse vídeo Nem muitas pessoas Porque não é um vídeo bugando Então só vai ver Quem realmente gosta do canal Quem realmente acompanha Todos os meus vídeos Aí sim vai que você está vendo Então deixa aí o seu like Foi só pra falar isso mesmo Semana que vem Nós voltamos com tudo Com tudo isso de vídeo pra vocês Todo dia Menos em dia de domingo né Então se inscreve no canal Se você não for inscrito Não sei porque você não se inscreveu ainda E falou galera Até mais E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri